Muito bem. E agora, hein? Muito obrigado pela audiência, hein? Hoje foi muito boa a audiência. Bom, bom, hein, meu? De ponta a ponta do Delarifaca. Bom, bom. É. Já vamos olhar daqui a pouco no... O Blazer. E com o Marcelo Detturne. Ai, meu sarago, viu? Deixa eu olhar no... Bora, duas libras. Libra, você aceita duas libras? Aceito. Quanta libra? Sete mango? Sete mango. Oito mango. Quase oito, né? Quase oito. De cinco a sec. Quanto tá o dólar turismo? Ah, perto de seis. Já é seis mango, né? Não tem um preço único, né, o dólar turismo. Tem o EF, isso que lá é seis. Emílio, leva a Cintia Amin. Puta, os caras têm uma... Sofizanal. Quem é Sofizanal? É Leonardo. Ah, é Leonardo. Ah, piadinha. Foi bom, foi bom, pegou. Caiu. Caiu. Sofizanal. Ah, é Sofizanal. Agora eu entendi. Caiu. Pegadinha. Essa foi criativa. Foi criativa. Não sei. Foi? Foi criativa. Foi boa? Se caiu, é bem bolado. Não, mas é forçada. Não, Sofiz... Ah, mas caiu, pô. É bom, é bom. Sofizanal. Sofizanal. É Sofizanal. É Sofiz... Sofizanal. É o jeito que escreve que você cai. Quando você vê... Sensacional. É igual o Giuseppe. Não, mas o Giuseppe é o melhor. Mas então, é pela escrita. Você bate o olho, você não vê a pegadinha. Exato. Sofizanal. É só na hora que você fala. É maravilhoso. Gostei. A Minha Vara. Agora que eu peguei. Leve a Cíntia, a Minha Vara. Muito bom. Emílio. Mandou duas libras. Emílio Bequest. Emílio. Leva a Cíntia, a Minha Vara. E a Sofizanal. Sofizanal é genial. Mas a Cíntia, a Minha Vara é melhor. Também vai bem. A Min. Rende mais. A Cíntia, a Minha Vara. É boa. Parabéns. Tá certo. Emílio Torres mandou dez mangos. Emílio, por favor, fale pausadamente. Vai tomar. Pronto agora. Agora pronto. Ok, Google. Tocar música pra você, Granel. O que é isso? Pegadinha? É a Alexa, né? Pra Alexa fazer alguma coisa. Ah, no Google? Deve ser pra... Mas é pegadinha? Não, deve ser pra casa dela, é interno. Deve ser alguma coisa. Deve ser pra beleza dele. Cadê? Pegadinha, pegadinha. Pegadinha? O que que é? Ele te soluçou, você te soluçou. Não. Quem? Não? Foi um barulho estranho. Pois não. É, Daniel Giovanelli. Dez conto. Vamos ver essa pegadinha. Boa tarde, bancada. Obrigado, Emílio. Depois que falei que te conhecia, o bêbado do Delária, Delária, parou de uivar dentro do meu Uber. E olha só. A carinha dele. O Delária tem esse costume. O Delária bêbado, ele dá uma uivar. Ele tem esse costume, é. Eduardo Bessa. Ele é incontrolável. Eduardo Bessa mandou dez mangos. Fuzil, boquinha de soprar flauta. Danilo Benck, vinte conto. Emílio, chama o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. E viva Curitiba. Para ser entrevistado. Abraço. Boa, Danilo. Todo parceirinho. A gente tá fazendo política de vez em quando, não é? Todo dia. Todo dia. Aí quando faz, reclama. Quando não faz, reclama. Mas daqui a pouco, como tem eleição, precisa ver se pode levar. Não sei. Acho que ele não pode mais eleger. Acho que ou... Ah, então pode ser. Emílio, quando C com C é... Acho que é C de você mesmo. Quando C vai... Pegadinha? Não, não é. Quando C vai pra Bauru tomar com nós? Puta, Bauru, bicho. Tomar uma, hein? Tá longe. Manda um helicóptero. Faz tempo, faz tempo que eu não vou pra Bauru. Bauru é a Ni. Sabe o que é a Ni? É uma senhora? A Ni era um coteiro que tinha Bauru. É uma senhora, não é? Ela chamava a Ni. Chamava lá um... Dona Ni? É tipo a Tia Carmen. Isso, tipo isso. Tipo a Tia Carmen. Deve tá velhinha já. É a Ni. Ah, já deve ter velhinha. Ela que cuidava das moças. Cuidava das meninas lá de Bauru. Que também deve ter velhinha. Luciano Campos, 10 euros. Luciano Campos, drone. Moro na Irlandia, estamos treinando e ouvindo vocês. Mas... All Game Stroop. Também é pegadinha? Não, deve ser o lugar onde ele tá. Esse eu não sei se é pegadinha. All Game Stroop? All Game Stroop. All Game Stroop. All Game Stroop. All Game Stroop. Pô, esse aqui é bom, meu. Isso é muito ruim. Não, esse aqui é bom. É pegadinha. É bom antes. Tem que ver quando tá escrito. All Game Stroop. É bom? É boa a pegadinha? É bom, porque ele tem... All Game. É. All Game Stroop. Mas quem quer ser... É pegadinha. É Leonardo. É gracejo. É, Luciano Campos. O Engraçadão. Quem mais é engraçadão aqui? Júnior Oliveira Cincomango. Rogério Morgado. Eu já comprei meus ingressos para o seu show em Paranaguá, 31 de julho. Isso aí, Rá-Rá-Naguá. Show do Morgado. Júnior. Aleatório mandou 10,90. Diguinho e fuzil no Fight Music Show. Bom. Briga? O que que é Fight Music Show? É negócio de briga que tem desempreensador. Eu só aceitaria se eu pudesse lutar no rinco Luva de Pedreiro. Você quer bater nele? SB 24 horas, 10 cont. Tá fraco hoje, hein? Quer bater no Luva? Tem, né? Tem uns 50. Abraço a todos do programa Pânico. Gostaria de almoçar qualquer dia com vocês na Dirce e pegar meu currículo. Muito obrigado, SB 24 horas. Não precisa fazer currículo nenhum. Só o fim do ano que terá o facão. Para se passar um... Não sai. Facão de ouro. Isso é um clássico. Dava um medo. Kelly Costa. Pelo amor de Deus. Olha lá. Emílio, pago dois francos em troca dos mil. Deve ser pegadinha também. Quem mandou? Por favor. Kelly Costa. Meu seu com o meu. Meu seu com o meu. É. Kelly Costa. Será que é isso? Kelly Costa. Meu seu com o meu. Chamar ela de Costa é uma vez só. Arianne Alves. Emílio, amei sua elegância no terninho. Você viu só a nossa elegância. Fez sucesso. Eu venho todo dia agora de blazer. Gostei. Já separo. Vou ser conhecido como Zezinho do blazer. Paulinho blazer. Paulinho blazer. Paulinho blazer. Olá, tudo bem? Paulinho blazer está apresentando o jornal. Mário Manobristo. O jornal. Vou apresentar o jornal. Eu e Zuzu. Mas só notícia séria. Abraço para todos aqui em Boston. Linhagem, geek e resenha do Zuzu e Zuzu é a melhor parte do programa. Obrigado. Está vendo? 50 dólares. Brunão. 50 dólares. Brunão. Agradeço o primo. Polêmico. Valeu, Brunão. Agradeço a todos juntos. Thiago Lemos. 10 contos. Abraço de Curitiba para todos, menos para o Sami, que assinou a cartinha da democracia. Eu assinei sim, mas... O povo não esquece. Quem pegou na caneta foi uma velha lá de Curitiba. Calma. O Trump esse. Ela está faltando tinta na cabeça. Ah, cabelinho. Cavalo. Cavalo. Dia Diguinho Gamer, 012, 27,90. Emílio, você estava usando o terno do Didi? É isso aí, PC. Rodrigo de Jacareí, São Paulo. É isso aí. Emílio Aça. Manda abraço para a minha filha Melissa, aqui de San Rafael, na Califórnia. Será que tem pegadinha? Acho que não. Cinco dólares. Assistimos vocês todos os dias. Grande abraço para todos. Melissa. Who's that? Who's that? Mandou 6 euros. O que entra duro e sai pingando? Macarrão. Ah, ah, ah. Nossa. Guilhe, dois mangos. A maior cabeça e maior barriga do rádio juntos. Ó. Guilhe, dois contos. O que é isso? Veio um negócio aqui, ó. Chamou de cabeçudo. Tá certo? Boleto? O cara tentando me... Foi? Mandar um ato. É, mandando aqui, ó. Ah, o golpe. É, mandando aqui. O golpe, mandando um golpe. Emílio, processar. Devolução por taxas abusivas. Vem direto. Entra no link pra... Reconheça essa compra. Você é seu trouxa de entrar no link. Cadê? Agora eu perdi aqui esta merda. Tá aqui, voltou. É, vamos lá. Guilhe mandou... Porra, a gente tá cheio de dinheiro, hein? 10 contos. Adriano Ribas. Esse mandou muito longo. Muito longo eu não vou ler. Também é pegadinha. Tem que mandar muita grana pra ser muito longo. Esse é. Esse é. Mais um engraçadão aqui. Adriano Ribas. Mandou 10 reais. Emílio. Manda um grande abraço pra dois professores. O que tem? O cara tem dois. O cara construiu, né? Ele construiu. É. Dois professores que temos aqui em Curitiba na área do Direito. Acredito que o Samy deve conhecer. É que o Samy... Já. Ele chama a atenção de todo mundo pra dar. Ah. É o doutor. Eu lavo o pinto. São irmãos. E doutor Romeu. São irmãos. H. Romeu. H. Romeu. Cláudia Ferreira mandou 10 e 90 simplesmente. Rafael mandou 5. Martendal. H. Martendal. Será que é a pegadinha? Acho que não. Mandou 50 pirocas. Érica. Dois contos. Vagueto. Um clássico. O Vagueto. Ó. Vagueto. O Vagueto é o vinte antigo. É o próprio Vagueto. O Vagueto. O Vagueto Júnior. O Vagueto é do tempo que a gente fazia lá no 14, bicho. Do Baby Bath. Do Baby Bath. Lembra do Baby Bath? Puta que parou. Navalhada. Faz tempo, hein? Covid a rádio. Baby Bath. O Baby Bath. Ele falava. Não, Amigo, você vem aqui. Eu vou passar o creme Nivea no seu caramba. É isso aí. Ele tinha um negócio pra limpar carro. Ele tinha um lava rápido lá em Cotia. E ele passava a Nivea no banco, Samy, pra dar uma hidratada no banco do carro. Ele tinha um lava rápido. Eu vou passar o meu. Por que ele falava Baby Bath? Porque vamos combinar de comer um Baby Bath. Não é Baby Bath. O time, como é que chama? O Bar era... Puta Bar. Boca Júnior. Não, não era. Era... Puta merda, meu. Baby Bath. Era o Bar. Puta, meu Deus. Era o time... O time espanhol, pô. Não, o time espanhol. Bar sem lona. Bar sem lona. Boa. Bar sem lona. Bar sem lona. Bar sem lona. Ele fazia, vamos comer um Baby Bath no Bar sem lona? Vamos tomar um chope aqui. É bobeira. Mas é uma coisa antiga. Carinhoso. É nostálgico. Que pariu, hein, bicho? A gente vem aqui há anos, hein? Porra, Baby Bath. Jesse Santos, Cinco Mango. Boa tarde, galera do Pânico. Paulinha Flor. Quando for possível, convide o Charlão da Massa. Economista sincero. Ele é bom. Bom, vou falar. Um abraço. O Charlão é bom, hein? Pode trazer. Eu ponho minha conta em risco. É bom economista. Mais um, manhã. Qualquer coisa vai falar. Eu acho que... Eu tô falando sério. Conheço o cara, cara. É. E o 3-8-0? 3-8-0, a turma aqui mandou. E o 3-8-0, quando vem? Você fica dando morte. E a Ucrânia? E a Ucrânia? Eu acho o cara bom, cara. É uma dica, eu não posso ter opinião. Ele vai falar da Ucrânia? O meu pau na tua mão. Charlão da Massa? Você não conhece o Charlão? Meu pau na sua mão. Charlão. Charlão. Meu pau na sua mão. Isso aí, pelo Charlunda. Eu acho que fecharia aqui. Você me conhece. Gregory 5e. Agora eu vou rápido aqui. Enio Torres 5e. Bruno Pinheiro 50 reais. 50 dólares. Isso eu já falei, pô. Dólar. Não falei? Mandou de novo. Mandou de novo. Boa, Brunão. Bruno Pinheiro. Que veio, levantou. Denis Dalmaso 10 conto. Jurandir 20 reais. O que mais? Rafael Martendal 20, Priscila Araújo 20, Carlos Henrique 2. Dinheiro pra caramba. Ele mandou os 10 reais. Wallace Marques 2. Evelyn Diniz 5 dólares. Ricardo Silva 2. Denis Lima 1. E acabou. E foi. Tchau. Tchau. 3, 2, 1, toma. Tchau, pessoal. Tchau.